Vídeo de hoje eu vou testar essa isca aqui pra pescar um Marlin. Pra quem não sabe, o Marlin é um dos peixes mais rápidos do oceano, também um dos mais fortes, mais raros e mais cobiçados por todos os pescadores de todo mundo. E hoje eu tô aqui nas Ilhas Galápagos, um dos melhores lugares do mundo pra pescar Marlin. Então a gente vai jogar esse negócio aqui na água, isso aí vai atrair os Marlins pra perto do barco. Cadê, cadê? O capitão falou que tem um no verde ali. Olha lá, olha lá, batendo no teaser vermelho ali de novo, olha lá, parece um tubarão. Olha lá, pulando lá. Outro, outro, outro. O Carlinhos já pegou, você viu que ele jogou a isca ali. Olha o bicho pulando. Olha só. Olha lá, olha lá o bicho. Olha só. O monstro. Virar a cabeça dele pra fora e tchau.